Eu não acredito que você vai embora hoje. Poxa, podia ter outra festa, assim, pra fazer um bota-fora decente. Vai ser só isso aqui. Já sei, vai embora daqui a uma semana. Não, um mês. Um ano, Dinho. Vai embora no que vem, vai. Não, não, Fatinha. Eu vou dormir hoje lá no barco, amanhã de parte de manhã. Pra onde que você vai mesmo, cara? Cape Town, na África do Sul. Um lugar irado. E depois? Depois ninguém sabe, né, pilha? Que nem o Zeca Palgadinho fala, eu deixo a vida me levar. Ai, papai, que maravilha, hein, cara? Pelo menos a gente não tem que ficar ouvindo aquele babá-blá de sempre agora. Ah, você é aventureiro quando eu crescer. Agora você já é aventureiro, mãe. Mãe, por que tá tudo tão rápido, tão de repente? Meu coração já tá apertado, pensando onde é que ele vai estar? Sabe sei lá onde, num outro continente, num país, outro lado. Mãe, eu tô escutando, tá? São só seis meses. Depois eu vou encontrar vocês em Miami. Vocês e essa irmãzinha linda que tá crescendo aí, ó. Isso aí, meu amor. Sossega, o nosso filho já é um homem. Ele sabe se virar, poxa. Agora, não esquece de mandar notícias, tá bom? Que quem vai ficar aturando o chororô da sua mãe sou eu, tá? Alivia o meu lado aí. Pode ficar sossegado, pai. Eu tô sossegado, Fê. É que... Eu também vou morrer de saudade de você. Também. Ó, mas sem chororô, hein? Dinho, você já se ligou que você é meu único amigo? Poxa, se você for embora, eu vou chorar no ombro de quem? Aqui, ó. Aqui, ó. Você já foi isso, Fati. Aqui, ó. Um, dois, três. Não, não. É, se eu precisar de outras partes do corpo, também tá tudo liberado. Ai, gente, deixa eu ser safada. Eu tô sofrendo, sabia? Ó, gente, sem tristeza, tá? Vem cá, abraço coletivo. Vem, todo mundo. Vem, vem, vem. Eu pensei que você não vinha. Eu também pensei. Por isso mesmo, que eu tô muito feliz de te ver aqui. Entra. Dinho, você me magoa muito. Muito. Mas a gente tá em termos momentos legais, né? Isso não dá pra esquecer. Que bom ouvir isso. Achei que tinha ficado só as coisas ruins. Você magoou muita gente. Pra mim, ali, então, nem se fala. Eu sei. Passam meus erros. Mas eu não guardo mágoa de você, não. Será que algum dia a Lia vai falar isso pra mim também? O tempo conserta as coisas, Vinha. E eu pensei que nunca fosse te perdoar. E olha eu aqui. Aê, abraço coletivo do dia! Eu! Come aí, come aí, gente. Come aí. Olha, eu nunca vou esquecer vocês. Eu tenho certeza que a gente vai se ver muito ainda na nossa vida. Agora, vamos parar desse chururu. Porque eu preciso mesmo ir embora. Você quer que a gente desça com você? Não, a gente vai até o caixa contigo. Não, não. Ninguém vai pra lugar nenhum, senão eu acabo não indo embora, né? Eu contigo, moleque. Lembre-se. A TV Orelha vai estar sempre com você. Sem filtro e sem noção aonde você estiver. E olha, não esquece que você tem uma melhor amiga, tá? A mais gostosa também. Isso é mesmo. Eu quero, mas eu vou te dar mais um abraço. Você tem que me devolver essa camisa. Eu quero voltar também. Gente. Meu filho. Meu filho, meu filho. Meu filho, boa sorte. Que lindo. Se cuida, hein? Vinho! Valeu, velho, velho, velho. Chega, velho. Boa viagem, filho. Valeu. Gente. Eu amo muito vocês. Vocês marcaram a minha vida. Adeus. Fala, fala, fala. Eu amo. E aí Eu amo.